Olá, eu sou a Silvia Carreira, psicóloga do Gabinete Oriente-te. Olá, eu sou a Ana Kair, técnica do Gabinete da Juventude e estamos aqui para mais um podcast da Casa da Juventude da Câmara Municipal de Odivelas. Hoje iremos abordar o tema da sexualidade juvenil e para tal contamos com a presença das senhoras enfermeiras Anabela Marocco e Alexandra Sousa da Unidade de Cuidados na Comunidade de Odivelas de Saúde a seu lado. Neste episódio iremos debater e refletir sobre aspetos envolvidos na sexualidade juvenil. Olá, enfermeiras. Em primeiro lugar, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e muito bem-vindas aqui ao nosso podcast. Sabemos que o papel dos enfermeiros na educação sexual dos jovens vai muito para além da transmissão de informação ou conhecimento, pois para além de intervirem na prevenção, também desmistificam mitos, abordam questões de género, identidade sexual e orientação sexual, enfatizam a importância do consentimento mútuo e informam quais os recursos existentes sobre saúde sexual. Podem falar-nos um pouco do vosso percurso como enfermeiras e o motivo que os levou a desenvolver a vossa atividade na área da sexualidade juvenil? Olá, bom dia. Eu sou a Anabela, tal como referiram, sou enfermeira da Unidade de Cuidados na Comunidade de Saúde ao seu lado e trabalho especificamente na equipa de saúde escolar, ou seja, a nossa intervenção passa muito pelas escolas, por vários projetos. Nós somos enfermeiras, tanto eu como a Alexandra, que irá falar daqui um bocadinho, somos enfermeiras há mais de 20 anos e como enfermeiras na área da saúde escolar, nomeadamente desde 2012, contactamos diariamente com crianças e jovens e muito nesta temática da sexualidade, que mais à frente vamos ver que ainda é um certo tabu porque acham que falar de sexualidade é falar de sexo e é muito mais do que isso. e daí nós falarmos que atuamos com crianças e jovens e também devemos falar com crianças sobre sexualidade. A nossa área de intervenção, como já referi nas escolas, facilitam a criação de lados, tanto por sessões que podemos fazer em turma, como workshops, como tendo no gabinete de atendimento e apoio ao aluno e poder falar com eles de uma forma informal para esclarecimento de dúvidas. Muitas vezes, no final das próprias sessões, eles autonomamente vêm falar connosco e pedem-nos um atendimento ou mesmo através de referenciação a pedido das professoras e dos DTs, que pode também ser uma forma de chegarem até nós. Nós consideramos esta temática fundamental para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, nomeadamente na valorização da sexualidade e afetividade, que tem a ver com o desenvolvimento individual, o respeito do pluralismo da concepção existente na sociedade portuguesa, o desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no campo da sexualidade, a melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais, a redução das consequências negativas nos comportamentos sexuais de risco, nomeadamente a gravidez não desejada e as infecções sexualmente transmissíveis, a capacidade de proteção face às formas de exploração e abusos sexuais, que falar de sexualidade também é fazer uma prevenção do abuso sexual e da violência sexual, que nem sempre é muito falada quando se pensa em abordar esta temática. O respeito pelas diferenças entre as pessoas, pelas diferentes orientações sexuais, pelas diferentes identidades, não é? Se não sei quantos milhões, neste momento não sei quantos milhões somos a nível mundial e há a mesma quantidade de formas de vivenciar nossa sexualidade, isto é importante e passar esta informação, esta ideia aos jovens, que somos todos diferentes e isso deve ser respeitado, sempre mantendo esse valor fundamental de respeito por nós e pelos outros. A valorização da sexualidade e da vivência da sexualidade de uma forma responsável e informada. Também a promoção da igualdade entre os sexos, a importância da participação no processo educativo e na passagem desses valores e destas informações, não só enquanto jovens, mas enquanto pessoas que no futuro também terão essa incumbência por assim falar, não é? E até mesmo com os mais novos e lhes passar estes valores e estas informações de uma forma correta. Portanto, isto faz parte da construção enquanto pessoa. Também poder articular com a comunidade, com os encarregados de educação, sempre nesta valência e nesta relação que, como o nome indica, a relação envolve várias partes, não é? Isto é fundamental porque sem o apoio de todos, a vivência de uma sexualidade positiva é mais complexa. E também, de alguma forma, a eliminação dos comportamentos baseados na discriminação sexual e na violência em função tanto do sexo ou mesmo da própria orientação sexual. Porque nós estamos em pleno século XXI, mas infelizmente se sai fora do que a sociedade colocou como padrão ainda pode haver uma certa violência, nem sempre física, mas ainda existe discriminação e violência verbal e eu acho que isto é importante falar sobre isso para podermos também refletir e fazer diferente. Na vossa opinião, em que medida é que os enfermeiros podem oferecer aconselhamento na área de sexualidade juvenil aos jovens, sendo que é fundamental abordar a educação sexual juvenil de uma forma inclusiva, acessível e compreensível? Olá, bom dia a todos. Tal como a enfermeira Ana Bela já disse, nós enfermeiros somos profissionais de saúde, temos conhecimentos na área e também pelo facto de trabalharmos no âmbito da saúde escolar, nós temos uma relação privilegiada com os jovens. Estamos nas escolas, conseguimos com eles criar laços, o que facilita o eles virem ter connosco. E para esclarecer as suas dúvidas, para colocarem questões, nós para além de fazermos esse esclarecimento, tendo em conta também a questão da confidencialidade, em que o jovem em temas que não envolvam a sua segurança ou alguma questão coloque em risco a sua vida, as questões que eles nos colocam, existe a garantia do sigilo, o que faz com que eles sintam mais à vontade para colocar algumas questões que, com os encarrados de educação, com os pais, com os adultos, às vezes eles não colocam. Porque, às vezes, pelas questões das diferenças de idade, não fazem e recorrem mais ao enfermeiro de saúde escolar. Nós, quando achamos que é importante o jovem ser encaminhado para o outro profissional, nomeadamente até para uma consulta de planeamento familiar, nós também encaminhamos para os outros profissionais de saúde que achamos que poderão dar uma resposta à necessidade daquele jovem. É claro que a questão da individualidade de cada um, do respeito, é sempre uma das questões que nós fazemos questão de ter em conta e de ser muito salientado. E da vossa experiência, enquanto profissionais de saúde, quais são os principais desafios que os jovens enfrentam ao lidar com a sexualidade? Ora, a própria fase do desenvolvimento, nomeadamente nos jovens e na fase da adolescência, já é um desafio por si só e quando envolve esta nova descoberta, estes novas formas de relacionamento e a descoberta de novas formas de se relacionarem com os outros, é por si só um desafio. O poderem tomar decisões responsáveis e informadas é para nós um ponto de honra. porque muitas vezes as decisões são tomadas no calor do momento, no aconteceu e deixar acontecer e se nós não paramos, às vezes se referem, ah, e se calhar ainda é muito cedo para falar sobre certas temáticas. Mas se um jovem já por si só pela sua fase de desenvolvimento tem muita impulsividade, porque é normal, faz parte dessa fase, se ele nunca parou para pensar antes em certas temáticas, em certos assuntos, com muito mais facilidade vai tomar uma decisão por impulso e às vezes correndo riscos, e até mesmo ou físicos ou até mesmo a nível psicológico e mental. Portanto, se nós formos falando sobre estas temáticas, alertando, eles podem ir refletindo e na altura, mesmo que venha algum impulso, se eu já pensei sobre isso, com mais facilidade eu consigo parar e tentar tomar uma decisão mais responsável, mais segura, não me colocando tanto em risco. E estarem muito cientes do que é que é os nossos direitos e os nossos deveres enquanto pessoas, enquanto pessoas que possam estar numa fase, num relacionamento que pode envolver, por exemplo, um contacto sexual. Porque nós temos direitos, mas também temos deveres. Se nós pensarmos e tivermos por dentro, se calhar as coisas podem ser mais prazerosas e podemos correr menos riscos, tanto nós como as outras pessoas. Fundamental também desmistificar a questão de eu recorrer a uma consulta. Nós sabemos, a questão da saúde está muito complicada, nem todas as pessoas têm fácil acesso a consultas de planeamento familiar. Estamos perfeitamente cientes. Mas também poder desmistificar o eu marcar uma consulta de planeamento familiar, e isto serve para qualquer pessoa, não só com quem se identifique com os caracteres femininos, pois com o género feminino, mas para qualquer pessoa que queira iniciar a sua vida sexual, é fundamental recorrer a uma consulta de planeamento familiar. Porque nestas consultas, para além de haver uma conversa, há uma observação, há uma orientação, e há uma programação para o início desta atividade sexual mais informada, segura. Portanto, desmistificar esta, ai, se eu marco uma consulta, vai ser, ai, estou mesmo a pensar que é já ali naquela altura, ou naquele dia a seguir que vai acontecer. Não, as coisas podem ser programadas, podem ser acauteladas devido à antecipação, e isso é seguro, e só demonstra que eu sou responsável, que já pensei sobre o assunto, e não quero correr riscos mais do que o necessário quando iniciar a minha vida sexual, nomeadamente, estou a falar agora no contexto sexual, porque todo um relacionamento é muito mais do que o contacto sexual por si só. Mas, falando neste aspecto, eu penso que as pessoas, e os jovens, e é muito esta questão, de pararem para pensar, porque, infelizmente, os últimos estudos referenciam isto, e dão-nos estes valores, as infecções sexualmente transmissíveis estão a aumentar assustadoramente, e, em pleno século XXI, há coisas que fogem ao nosso controle, mas, nesta questão, nós podemos antecipar riscos. Exatamente. Existem mitos sobre a sexualidade que os jovens costumam abordar e que as enfermeiras gostassem de desmistificar, como ainda há bocado abordou. Existem vários. E, pronto, há alguns que são mais específicos e penso que é mais fácil abordar quando estamos num contexto mais frente a frente, mais individual, e não tanto estando a falar para uma população tão variada. Portanto, as crenças que nós vamos aqui abordar são um bocadinho mais gerais e não tão específicas, mas, por exemplo, a crença de que falar sobre sexualidade é falar sobre sexo e relações sexuais, como eu já referi, e mesmo quando nós vamos falar, vamos falar hoje, a sessão ou o workshop é sobre sexualidade. Ai, falar sobre sexo. E? E? E mais o quê? Ah, então não é só sobre isso. Não? Então, afinal, o que é para vocês a sexualidade e poder desmistificar o que é que é, afinal, a sexualidade e a vivência da sexualidade, onde o sexo e a relação sexual é uma ínfima parte de tudo o que envolve. A crença de que na primeira relação sexual não existe risco de uma gravidez. Ainda existe esta crença. E de que certas práticas sexuais não representam um risco no que diz respeito à transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. A crença de que só determinada prática é que envolve riscos. E é um bocadinho esta questão que nós desmistificamos e trabalhamos com ele sobre este assunto. Outra questão é o facto de que alguns jovens acham que o facto de ter uma relação fixa é garantia de que a pessoa parceira não tem relações sexuais com outras pessoas parceiras e, como tal, não há o risco de poder ser infetada. Tentamos desmistificar aqui esta questão, que é muito importante, porque muitos jovens às vezes colocam-se em risco. é uma primeira namora, uma primeira relação e isso faz com que eles achem que aquela pessoa que está com eles está só com eles e, às vezes, isso não acontece. Outra questão também que muitas vezes vem ao assunto, quando estamos a realizar as sessões, é a questão de muitos jovens equipararem ou compararem a sua performance sexual àquilo que é visualizado em alguns sites, aquilo que é visualizado. E depois isso às vezes traz problemas a nível da autoestima mesmo, ansiedade de desempenho e, às vezes, até tem repercussões negativas depois mesmo na vivência da sexualidade. Uma outra questão tem a ver com o ciúme. E há aqui um bocadinho, às vezes, a crença de que numa relação é normal ter ciúmes e ser possessivo, porque isso é sinal de que a pessoa gosta muito. E se não for possessivo, se não for ciumento, se calhar não gosta assim tanto. E é muito importante, no sentido até de prevenir a questão da violência nas relações de intimidade, a tentarmos desmistificar toda esta questão. E são todos aspectos muito importantes estes que referiram. Na realidade, até durante a realização dos workshops que temos realizado em algumas escolas do nosso Conselho, os jovens têm-nos colocado diversas questões. Uma delas estava relacionada com o facto de como descobrir a orientação sexual, se é normal ter dúvidas sobre a identidade de género. Na vossa opinião, como é que podemos ajudar ou apoiar os jovens com esta dúvida? Eu penso que é importante poder consultar, primeiro falar sobre o assunto, se isso é um problema para eles, e se estão mesmo com dúvidas, poderem falar com pessoas em quem confiam. E se essa pessoa não deu a resposta que eles esperavam, eles poderem procurar outra pessoa e não ficar com essa dúvida só para eles. Outra coisa muito importante, ou então se essa pessoa com que eles falaram e até tinham confiança, desvalorizar ou até mesmo, tipo, gozar, entre aspas, ou dizer, esquece lá isso, que isso depois passa, disse com a idade, isso agora é uma fase, com a idade passa. E se isso para eles repercutiu de uma forma negativa, que procurem outra pessoa, que não fiquem a dizer, ou então se calhar mesmo estou a sentir uma coisa esquisita, se calhar estou a ser tonto, ou então, olha, vou esquecer e não vou valorizar. Não, se isso é uma questão para vocês, se vos está a fazer sentir mal, se vos está a fazer sofrer, se querem saber mais e procurar mais informação, não desistam. Procurem uma outra pessoa, um profissional dentário, e partilhem a vossa dúvida, a vossa insegurança com ele, para poderem ser ajudados. Porque às vezes, porque uma pessoa desvalorizou, não quer dizer que eu não tente ir mais além e não tente perceber, efetivamente, o que é que está a acontecer comigo, e que pode ser uma fase, ou não. Mas é importante não ficarem só pela primeira pessoa que falaram e que até vos desvalorizou e desvalorizou o assunto. Outra questão, também, é poder procurar informação em sites fit dignos. Falar com os amigos é importante, falar com os familiares, com pessoas conhecidas é importante, mas existem situações que às vezes, o meu amigo, se calhar, sabe do que ouviu falar e, se calhar, também procurou nos sítios que não eram sites fit dignos e também me está a passar a informação que sabe, não é? E que nem sempre é real. Portanto, nós gostaríamos de deixar aqui alguns sites que poderiam ser importantes, existem vários, mas há um site que é a Associação para o Planeamento da Família e que tenha informações importantes, o Instituto Português de Desporto e Juventude, o PDJ, a própria Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral da Educação, nomeadamente em documentos que eles têm da Educação para a Cidadania, que às vezes têm alguns documentos que têm informação também fit digna, o Caderno Press, nomeadamente o ITAN, que é Educação Sexual, que também têm informações que podem ser importantes, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, esta parte da CIC também tem muitas questões que lhe remetem para a identidade de género, para a questão da orientação sexual e que pode ser importante também ter essas informações, a própria Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, são sites que podem ter informação importante. Então, em relação à dificuldade que foi referida, sobre a dificuldade em que os jovens podem terem que comunicar as necessidades e limites a um parceiro sexual ou relacionado com o consentimento, se os jovens com estas mesmas dúvidas nos estiverem a ouvir, que mensagem pensam ser importante transmitir? Ora, o diálogo, a confiança e o consentimento deve ser a base de qualquer relacionamento. e isso penso que é fundamental à partida e em qualquer relacionamento, não só num relacionamento de namoro ou num relacionamento de intimidade. Em qualquer relacionamento é fundamental o diálogo e a confiança que eu à partida deposito na outra pessoa. e neste diálogo é fundamental eu impor até onde é que estou disposta a ir, seja num relacionamento de amizade, seja num relacionamento intrafamiliar, seja num relacionamento afetivo. Eu impor limite e o respeito, ou seja, o meu limite à partida está diretamente ligado ao respeito da outra pessoa por mim, pelas minhas opiniões, pela minha maneira de estar, mas para eu impor esse limite, para eu exigir esse respeito eu já tenho de ter pensado um bocadinho sobre ele. Enquanto pessoa, enquanto jovem, enquanto criança, enquanto cidadão, não é? enquanto ser humano, onde é que é o meu limite? O que é que eu estou disposto a deixar que a outra pessoa faça? Até onde é que eu estou disposta a que a outra pessoa venha, não é? Mas se eu nunca pensei sobre isso, eu não consigo impor esse limite ao outro. Portanto, é muito importante o conhecermos, o irmos percebendo e a fase da adolescência é complicada, porque estamos a perceber quem somos, não é? E estas paragens e o meu poder parar e perceber quem eu sou e quem é que eu me quero tornar e num relacionamento o que é que eu estou disposto? E falar com a outra pessoa, porque a outra pessoa não adivinha, não é? Ah, tu devias ter pensado que eu... Às vezes não penso, nós somos diferentes. Ok? Então, no início de um relacionamento, nem que seja um relacionamento de curta duração, mas o de alguém, o que eu pretendo, a minha expectativa deste encontro, deste relacionamento é esta. Até onde eu estou disposto a ir é este, este é o meu limite. Ok? E a outra pessoa aceita ou não. E aí temos a questão do respeito, ou seja, dar oportunidade ao outro poder querer seguir ou não. e a ideia de que o consentimento, não temos que ter um papel escrito e protocolado e assinado, o consentimento pode ser dado de diversas formas. Nesta conversa, olha, o meu limite é este, o que eu consinto é isto. E até pode começar num relacionamento de intimidade e que até possa envolver um contacto sexual. o relacionamento pode começar, a prática, o encontro pode começar e eu estou tranquila, mas em qualquer altura eu posso dizer que não quero seguir mais. Porque há a crença de que se eu aceitei, se eu aceitei vou até ao fim. E é muito esta ideia que nós queremos passar. Eu posso ter aceite, eu posso ter começado um envolvimento, mas eu a partir de uma certa altura comecei a ficar desconfortável com o que está a acontecer. Eu não quero continuar. Eu tenho todo o direito, seja eu quem for, seja eu uma pessoa que me identifique com o género feminino ou que me identifique com o género masculino ou tenho um género fluido, quer que seja, eu enquanto pessoa eu tenho o direito de dizer agora não estou confortável, agora eu não quero mais. Até mesmo em relacionamentos de longa duração. Às vezes a ideia há, se eu já namoro há não sei quantos anos, se eu vivo junto, se eu sou casado, agora aceito, tenho que aceitar, sempre tenho que me apetecer, sempre não. O consentimento é na hora, é na altura, porque o corpo é meu e conversamos sobre isto. consentimento não tem de ser sempre verbalizado. Se eu estou junto de outra pessoa num contacto de grande intimidade, se eu estiver desperto, eu consigo perceber se a outra pessoa está confortável ou não. É um bocadinho isto que nós falamos. Olhem para os outros, percebam-se, a pessoa está ali toda contraída, com um ar meio assustado, a pessoa não estava a desfrutar daquele contacto. Portanto, deixo de dar consentimento. Então, paramos e conversamos um bocadinho sobre isso. Portanto, é um bocadinho alertar para alguns pontos que às vezes não deu tempo, não pararam para pensar, nunca conversaram sobre isso e que é fundamental refletir. Obrigada. Pois, é no fundo muito esta questão da antecipação, a antecipação da situação, refletir sobre. E só aqui fazendo um parênteses e também muito relacionado, lá está, com o autoconhecimento, que é verdade, que é um grande desafio ou um dos grandes desafios da juventude, da adolescência e desta faixa etária e também o sentir-me seguro. Eu sentir segurança para estar e preparar também, não estar dependente ou de pensar que se calhar já não vou ter o afeto daquela pessoa se não for de determinada forma. e é pô-los também um bocadinho a pensar sobre isto. A pressão de grupo também, o quanto tomar uma decisão, ser uma decisão pensada e porque a pessoa quer e não porque ou o grupo ou porque já há outros amigos que já iniciaram a sua vida sexual ou mesmo porque quer agradar à pessoa com quem está e, como dizia, será que aquela pessoa vai continuar a gostar de mim se eu não ceder, mas eu ainda não estou preparado. Então, o trabalhar esta questão de quando se toma uma decisão, tomá-la, mas porque eu quero, porque as consequências que dali poderão advir, também vou ser eu que vou ter que lidar com elas. e acho que isto também nós tentamos passar muito. Outra questão é também a questão das relações abusivas. Caso eles sintam que a relação de alguma forma está a ser abusiva, vou dizer basta o pedir ajuda e pedir ajuda pode ser às pessoas em quem eles confiam, não é? Às vezes um amigo mais próximo que às vezes até se apercebe da situação ou então pedir mesmo ajuda a um adulto. Outra questão também muito importante que eu falava sobre o falar com os pais é, às vezes pode não ser ou pode não nos parecer simples, mas é muito importante tentarmos ao máximo falar com os pais ou com as pessoas que cuidam de nós, dos jovens, é importante. E depois ter o máximo de informação que possam junto de técnicos de saúde, profissionais de saúde que os podem aconselhar e podem também às vezes ajudar a clarificar alguma informação a que eles têm acesso na net, em outros, em alguns sites às vezes que não são fidedignos e clarificar essa informação junto dos profissionais de saúde é muito, muito importante e evita às vezes que se coloquem em algumas situações que podem representar algum risco. no vosso ponto de vista, qual é o papel que a sociedade em geral poderá ter em todo este processo? Ora, é fundamental incentivar os jovens a falar e a esclarecer as suas dúvidas. e, infelizmente, as pessoas como os próprios adultos, quando nós dizemos vamos falar sobre sexualidade, os próprios adultos têm este tabu. Ai, Jesus, vão falar de sexo com crianças e jovens, vão-lhes dar ideias. Sexualidade é tão mais do que isso e não terem medo porque se se falar, se se conversar, se se conversar de uma forma científica, fundamentada, lhes dar essas informações, colocar essas temáticas na mesa para eles pesquisarem de uma forma autónoma de acordo com a faixa etária, é-lhes dada as devidas informações. Claro que nós não vamos falar de mesmas temáticas como uma criança de seis anos que falamos com um jovem de 17. Portanto, quem faz essas conversas adequa à idade. E se nós formos preparando as crianças e os jovens a pensar na sexualidade como um todo e a refletir e a preparar-se para uma vivência positiva e saudável, há muito menos riscos não só infecções sexualmente transmissíveis de gravidez na adolescência, mas também das próprias relações abusivas. Porque muitas vezes as pessoas não estando preparadas também estão muito mais expostas a riscos. Por desconhecimento, porque se eu nunca parei para pensar quem sou eu e o que é que eu quero para mim, se eu nunca parei para pensar que eu se calhar preciso de carinho e afeto na minha vida porque de alguma forma não o tenho e se aquela pessoa me deu um minuto de atenção, o resto dos minutos todos a pessoa não é muito agradável e até é abusiva, mas aquele minuto de atenção para mim é tudo. Então, mais vale ficar com esta pessoa que dá um minuto de atenção embora que o resto seja mau porque eu nunca parei para pensar que se calhar eu precisei de ajuda antes para me desenvolver enquanto pessoa para ser uma pessoa mais completa e impor o meu limite à outra e saber que eu quero estar com alguém que seja bom para mim que contribua para o meu crescimento. Mas por isso nós precisamos de falar. Portanto, a sociedade quebrar este tabuto que falar de sexualidade é falar só sobre sexo e incentivar os jovens a falar e a esclarecer as suas dúvidas com a própria família e a família se não se senta à vontade para falar de relações sexuais podem não sentir mas dizer então em conjunto vamos procurar um site vamos procurar uma pessoa na área para tu poderes falar e logo ali é uma relação que se cria mas própria relação enquanto pais e responsáveis legais não temos que ter à vontade para falar de tudo mas deixar outra pessoa à vontade para me pedir ajuda ok olha não é uma área que eu domino mas vamos falar com alguém a relação está estabelecida não é e é tão importante e tão fundamental cada vez mais as escolas pensarem que há uma lei que é a lei número 60 2009 6 de agosto e que estabelece um regime de aplicação de educação sexual em meio escolar e que está devidamente escrito fundamentado com as temáticas que devem ser abordadas e se esta lei for implementada também é uma grande ajuda porque as próprias escolas e os próprios profissionais mesmo não se sentindo muito à vontade para falar de todas as temáticas que estão descritas nesta lei também procuram apoio em profissionais que os ajudem em algumas temáticas que eles não se sintam tão à vontade o reforço cada vez mais da articulação escola família comunidade como um todo e todos em conjunto conseguimos construir uma sociedade melhor na sua sexualidade como um todo na prevenção das relações abusivas dos abusos sexuais da prevenção das gravidez na adolescência das infecções sexualmente transmissíveis enquanto da equidade e da igualdade entre os géneros portanto cada vez mais a aceitação da individualidade e respeito entre todos assim como o envolvimento social na sensibilização para a tolerância e direito à vivência de uma sexualidade positiva responsável eu penso que é que é o nosso grande desejo um desejo e um desafio chegamos ao fim do nosso tempo obrigada às senhoras enfermeiras por terem estado connosco resta-nos acrescentar que os jovens do nosso conselho que necessitem de qualquer apoio ou esclarecimento na área da sexualidade juvenil poderão contactar-nos e agendar um atendimento de educação sexual para tal podem contactar-nos para o número 219 320 480 ou enviar o e-mail para orientate arroba cm traço odivelas a todos que nos ouviram ouviram muito obrigada por terem estado desse lado obrigada obrigada obrigada